Bomba! Johnny Depp afastado do papel de Grindelwald na franquia Animais Fantásticos! Bora falar nesse assunto aí! Mais uma polêmica envolvendo Johnny Depp no cinema! Mas antes de falarmos de polêmicas, John Depp, Animais Fantásticos, Warner Bros, não se esqueça de se inscrever no canal! Ou deixa o seu like, ativa aí o sino de notificações, também compartilhe o vídeo e segue a gente nas redes sociais! Bora dar uma moral aí para o entretenimento! A vida do ator Johnny Depp não está nada fácil, envolvido em várias polêmicas, inclusive acusações de violência doméstica, da sua ex-mulher, a atriz Amber Hunt, que o acusa de violência, de agressão, muito foi apurado! E pelo que se sabe, ali a agressão era mútua, tanto dela, contra o dele! Mas o que parece mais claro é que ele mais apanhava do que batia! Um fato deplorável, que está acabando com a carreira desse grande ator! O próprio ator Depp se pronunciou na sua rede social, no seu Instagram, e disse os seguintes dizeres! Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que me deram apoio e lealdade! Eu fiquei honrado e comovido com todas as suas mensagens de amor e preocupação, especialmente nos últimos dias! Em segundo lugar, gostaria de informar que a Warner Bros. pediu que eu deixasse o papel de Grindelwald em Animais Fantásticos, e eu respeitei a decisão e aceitei! E continuou o ator, por fim tenho que dizer isso, o julgamento surreal no Reino Unido não mudará minha luta para contar a verdade! E confirmo que planejo recorrer! Disse referindo-se à disputa que perdeu recentemente contra o tabloide inglês The Sun! Johnny Depp tem recebido o apoio dos fãs, do público, dos amantes do cinema e também de várias celebridades! Entre elas, Daniel Radcliffe, que fez o bruxo mais famoso dos cinemas, o Harry Potter! Bomba! E a Warner Bros. tem um substituto para Johnny Depp, na franquia Animais Fantásticos, onde ele interpreta o vilão Grindelwald! Se trata do grande ator Mads Milkinson, estrela do filme Anibal, estrela de Ron Juane, e também ele fez o vilão no filme do Doutor Estranho! O cara tem cara de vilão, meu! Ele tem uma cara meio de psicopata, aquele cara assassino louco, vilão maluco, cara! Totalmente 13, e é um baita ator! Com certeza ele vai arrebentar fazendo o papel aí do Grindelwald! Lógico, Johnny Depp é um ator consagrado e estava mandando muito bem nesse papel do vilão da franquia Animais Fantásticos! Mas tudo que eu já relatei aqui, e segundo fontes do The Week, que é um site especializado em cultura pop, e os caras dificilmente erram uma notícia que eles publicam! Onde há fumaça, há fogo! E com certeza, faltam dias, horas, para que esse anúncio de Mad Milks seja oficializado! E ele passa a ser o vilão da franquia Animais Fantásticos! A minha opinião é o seguinte, família! Qualquer profissional em qualquer área, seja ele médico, advogado, ou mesmo ator, como no caso de Johnny Depp, deve manter sua vida particular preservada! E nesse caso, esse processo que ele tem aí, movido pela sua ex-mulher, a atriz Amber Hutt, por agressão doméstica, um acusa de lá, um acusa daqui... Parece que ele mais apanhou do que bateu, e aí cada hora surgem mais novos indícios, mais novos fatos... Mas são coisas que degrinem a imagem do ator, degrinem uma carreira muito bonita, que é do Johnny Depp! Johnny Depp é um grande ator, de grandes papéis! Eu acompanho Johnny Depp desde Eduardo Mãos de Tesoura, que ele fez magistralmente... Mas é inegável que todos esses balbúrdios, essas confusões, essas polêmicas e esses processos, destroem a carreira de Depp! É mais um ator que se envolve em muitas polêmicas, podendo ter a sua carreira estragada, e ficar longe dos filmes por um bom tempo! Valeu! Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do conteúdo! Até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Até lá, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho